Os jovens agricultores de Farroupilha que viajaram a Itália para conhecer a agricultura e também o manejo de diversas culturas, principalmente a Duquive, voltaram otimistas e entusiasmados em implantar os conhecimentos adquiridos. Eles relatam que os agricultores italianos dão grande importância para a qualidade da produção e também são muito atenciosos no combate às pragas que afetam as lavouras. No programa de hoje nós vamos trazer dois depoimentos, o jovem agricultor Fernando Regalim da Comunidade Nossa Senhora da Salete, que nos fala a respeito da qualidade da agricultura na Itália e também o jovem agricultor Junior Marquette da localidade da linha 47, que nos conta a respeito de como os italianos combatem as pragas em suas lavouras. Eles visam muita qualidade, muita qualidade do fruto, eles pensam em trazer novas cultivares, fazer um melhoramento genético, vamos visar a qualidade que a quantidade vem junto e eles ganham por isso. E eu acho que é um pensamento que o brasileiro ainda não tem, nós estamos pensando em cultivar variedades aí, vamos dar um exemplo da Isabel ainda, que ela produz bastante, mas de pouco valor agregado, então lá eles já têm um pensamento diferente, vamos trazer cultivares que produzem e te dar um valor agregado e tu ganha mais por hectare. O kiwi lá é uma das formas muito rentáveis, hoje eles estão cortando fora as vinhas para colocar o kiwi, porque eles estão ganhando em torno de 35 centavos de euro com a uva e com o kiwi esse ano eles vão girar até 1,95. Então é muito dinheiro, uma diferença gigantesca, então é um pensamento que estamos tentando trazer para cá. O avanço dos italianos na agricultura está muito à frente do nosso aqui? É, em torno dos 40 anos aí estamos peleando já, mas eles passaram pela mesma situação que nós há anos atrás, eles não tinham kiwi, o kiwi veio da Nova Zelândia lá para eles assim, um pouco da China, mas mais da Nova Zelândia, e eles não tinham nada, eles deram um passo gigantesco que nem nós, eles disseram, mas vocês têm que começar, têm que fazer isso aí. O passo primeiro vocês já deram que é vir para cá e ver como é que tem que fazer, agora é só aplicar na região de vocês. A profissionalização na atividade agrícola é outro fator que ressalta os olhos? Com certeza, eu acho que nós temos que pensar muito nisso, o agricultor pensar em que não é um gasto isso aí, isso daí vai ser um investimento até para ele, dar uma especialização ou até contratar alguém para prestar assessoria para ele, que no fim vai te dar muita mais lucratividade. Para o italiano, a qualidade vem antes da quantidade? Vem antes, mas elas andam juntas, sempre tem um equilíbrio em tudo, né? Então, mas tem que, eles priorizam a qualidade e a quantidade vem atrás e vem bem, sabe? Vem muito bem, vão andando juntos aí. Fernando, você voltou de lá com muito conhecimento, disposto agora a colocar em prática tudo isso aqui, ou parte, pelo menos na nossa realidade, adaptá-la? Sim, 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 sim. Agora já estamos trazendo novas tecnologias, vamos dizer assim, né? Com máquinas, até tentando trazer um trâmite aí com as mudas para trazer para cá, para aplicar totalmente, todo o manejo, todas as técnicas, é aplicável, sim, muito aplicável, nós temos coisas muito melhores que eles, algumas coisas para trás, mas podemos aplicar tranquilamente aqui. Naquele período que a gente ficou lá, a gente percebeu que na Itália, eles trabalham com a doença muito, muito, eles têm a bacteriose que é uma doença muito severa, ela é, comparado ao nosso fungo, ela até tem um grau de severidade muito maior. Então, digamos que a gente chegou lá, a gente pensou, bah, os italianos não têm doenças, eles estão trabalhando de uma forma bem mais confortável ou não, eles têm uma doença grave, e por certas vezes, eu encarando ela lá, eu vi que ela era mais grave que a nossa, porque se ela batia no teu pomardo uma noite para a outra, ela podia atacar metade, e tu podia perder metade da tua produção, então, ela era, comparado à nossa, ela é até mais grave. E eles têm muita tecnologia, muita pesquisa para, tiveram muita pesquisa para poder superar tudo isso? Sim, a bactéria teve entrada lá no ano de 2008, então, eles, naquele momento, eles chegaram e pensaram, vão ter que desistir do kiwi, acabou a nossa cultura, não vamos conseguir produzir. E os agricultores, de forma muito corajosa, sentaram para dentro das universidades e buscaram o apoio dos alunos que lá estavam para fazer o estudo, vamos estudar, vamos a fundo, e junto, nós se uniram com a prefeitura da região, os produtores, os engenheiros, e começaram a estudar, né, maneiras de tratar, e naquilo lançaram produtos registrados para aquela cultura, algo que no Brasil a gente não tem, produtos registrados para a cultura do kiwi, então, com a união de todos, eles conseguiram superar e hoje convivem com ela, eles não extinguiram a bacteriose, mas eles convivem com a bacteriose lá na Itália. O que te chamou a atenção de todo esse roteiro, todos esses dias de trabalho, mais de 30 dias lá, você voltou motivado, o que te chamou a atenção? Sim, a gente voltou com a esperança de produzir kiwi, de plantar kiwi de novo, eu até cheguei em casa e falei, meu pai, pai, vamos cortar fora as paredes, vamos plantar kiwi agora, porque eu vi que dá para fazer e ganhar dinheiro com isso. É um sonho que a gente tem agora, que a gente trouxe para a cidade, e a gente viu que dá, dá para fazer, então, se o agricultor abraçar, a gente está com a esperança de que dê muito certo.